Música Saí de São Luís, fiz uma conexão em Brasília e já estou aqui em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul. Aqui tem uma beleza exuberante, tem um pedacinho da floresta amazônica, tem bonito, tem ponta porã, tem a fronteira com o Paraguai, tem muito mais coisas bonitas que você vai conhecer a partir de agora. Mato Grosso do Sul é o destino de hoje do programa Mundo Passaporte. Vem com a gente! No Vem com a Gente da semana passada, o apresentador Marcos Davi embarcou até o Mato Grosso do Sul, mostrando suas belezas e potencial turístico. Nossa aventura começa em Bonito. Aliás, bonito não, maravilhoso. O lugar é lindo. Primeira parada, Rio Sucuri. Já devidamente preparado com a roupa de mergulho, agora vou fazer a flutuação no Rio Sucuri, que é um dos rios mais transparentes do mundo. Você acompanha com a gente nessa viagem. Música O passeio no Rio começa com uma trilha leve, através de uma mata ciliar, na qual é possível manter um grande contato com a natureza. Bom, já devido a mim preparado, chegou agora a grande hora de mergulho, de flutuarmos sobre o Rio Sucuri, aqui em Bonito, Mato Grosso do Sul. E logo é um dog. Música Estamos indo agora, de acordo com a correnteza do Rio Sucuri. Bem legal. A transparência das águas nos permite observar uma grande diversidade de fauna e flora aquática. Música Atenemos a aproximada de 5 minutos, aqui pelo Rio Sucuri, água realmente muito transparente, alguns peixes insistem em nos acompanharmos, acho que bem gostoso. Passamos por alguns corais que plantam ativas aqui da região e a gente continua o nosso mergulho aqui no Rio Sucuri. Descansando um pouquinho, pegando um pouco de fôlego, vai continuar essa a nossa flutuação. Música Música Bom, e tudo que é bom, dura pouco. Chegamos ao final do passeio, aqui de flutuação, no Rio Sucuri. Bonito, Mato Grosso do Sul, uma sensação de total liberdade, realmente muito gostoso, recomendo. Muito legal a flutuação pelo Rio Sucuri, no Mato Grosso do Sul. E hoje continuamos em Bonito, um cenário encantador. Assim posso descrever a nossa aventura. E eu agora vou fazer um dos passeios num dos mais procurados e belos cartões postais de Bonito em Mato Grosso do Sul. Estou falando da Lagoa da Gruta Azul, parada obrigatória para todo mundo que vem aqui em Bonito. E você vai conhecer esse passeio a partir de agora. Vem com a gente. Música Música E nesse momento já estamos a caminho da Gruta do Lago Azul, que é feito por uma trilha aqui no meio do mato, contato com a natureza permanente, esse arzinho frio daqui da região do Mato Grosso do Sul. Muito gostoso, eu estou assim muito ansioso e o que está me aguardando lá. Realmente eu tinha paixão para conhecer Bonito e estou agora realizando esse grande sonho de conhecer Bonito no Mato Grosso do Sul, que era um dos quatro estados que faltava conhecer. Agora eu conheci somente três, Acre, Rondônia e Roraima. Já duas vezes deixei esse destino para vocês. Agora, Gruta do Lago Azul em Bonito, Mato Grosso do Sul. Gruta da Lago Azul, a 20 quilômetros do centro de Bonito. E foi descoberta por um índio Terena em 1924. É um dos cartões postais mais belo entre todas as paisagens naturais da região. Música E também pela trilha é muito gostoso, porque a gente passa por degraus como esse aqui que nós estamos subindo agora. Degraus feitos de rocha pela própria natureza. Com seus 80 metros de profundidade e 120 metros de largura, é um visual de águas cristalinas de tirar o fôlego. O lugar impressiona não apenas pela beleza, mas também pela perfeição da natureza na sua construção. Já descemos alguns degraus, já estamos aqui na nossa primeira parada. Aqui contemplando aqui uma grande rocha. Descemos mais um pouquinho, já estamos a aproximadamente 40 metros, descida, muitos degraus. E olha só o cenário que nós encontramos aqui nessa gruta. Música Realmente o cenário é deslobante, muito bonito aqui essa composição rochosa. Para chegar até lá, vence-se com facilidade e emoção os quase 300 degraus de uma escadaria rústica. O tombamento como um monumento natural feito pelo IPHAN em 1978, garantiu a preservação do principal cartão postal de Bonito. A gente já desceu mais um pouco, já estamos nos aproximando finalmente do Lago Azul. Estamos dentro da gruta. Muito legal aqui. Paulista aqui do lado acompanhado a viagem, bacana. Muito bacana. Pior que não pode mergulhar, né? Muito profundo, é 80 metros, segundo o que eu estava falando lá, é 80 metros de profundidade. Por isso, ser escuro e ser profundo é proibido o banho no lago. É só para contemplação mesmo. Música Nós estamos nos aproximando cada vez mais da lagoa e aqui, olha só as bichas que nós estamos tendo. Após uma descida de aproximadamente 40 metros, chegamos finalmente aqui, bem muito perto, na Lagoa Azul, na Gruta Azul, em Bonito, Mato Grosso do Sul. Olha só o cenário, a gente faz cenário, realmente a descida é meio íngreme, meio cansativo, mas o cenário aqui compensa, realmente muito bonito. Um dos mais belos cartões postais de Bonito, no Mato Grosso do Sul. Estamos agora no ponto mais próximo do Lagoa Azul, na Gruta Azul, em Bonito, Mato Grosso do Sul. Estou a menos de 5 metros. O interessante é que lá, nesse lago, só habita camarões brancos, albinos e cegos. Nada a quantidade de potássio que tem aqui. É proibido tocar na água. Falei, a nossa mão tem gordura, tem sal, para não contaminar a água. O cenário é desombrante. Isso aqui, oh, oh, é um pouquinho de Brasil, iaia, desse Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz. Esse é o programa Mundo Passaporte, desbravando o Brasil de ponta a ponta. São Luís tem uma diversidade muito grande e prova disso é a Feira das Flores, que aconteceu na Praça Maria Aragão. A Praça Maria Aragão se transformou em um jardim com a realização da exposição Flores de Olambra. O evento reúne mais de 200 espécies de flores e plantas. O evento está na sua quarta edição na cidade e traz todo o colorido e beleza das flores de Olambra para a cidade de São Luís. A delicadeza se une à beleza e ao colorido das flores ornamentais, que enchem os olhos dos visitantes encantados com as mais inúmeras espécies que podem ser encontradas na exposição. São bromélias, orquídeas, cactos, plantas que exigem um cuidado especial. São flores que podem ser adaptadas ao ambiente de São Luís. Basta seguir todas as informações passadas pelos técnicos, que vieram de Olambra especialmente para o evento. E da Feira das Flores, eu vou trazer a Feira de Artesanato Mundial. Um evento que aconteceu no Espaço Renascença e que reuniu artesanatos e curiosidades do mundo inteiro. O programa Mundo Passaporte vai fazer uma viagem pelo mundo sem sair de São Luís. É isso mesmo. Você quer saber como? Hoje a gente desembarcou aqui, na Feira de Artesanato Mundial. E você é nosso convidado. Uma viagem pela cultura artesanal de mais de 30 países e 15 estados brasileiros. Conhecendo o artesanato nativo, feito com matérias-primas naturais. Uma feira que valoriza a belíssima produção artesanal de nosso povo e de outros países. Dentre as peças artesanais, os materiais produzidos contrastavam com a cultura de cada país e estado expositor. A diversidade dos itens expostos totalizam aproximadamente 5 mil peças. Entre eles, decoração, utilidade culinária. Peças de osso de camelo e chifres de búfalo dão o ar de sua graça por aqui. E é essa a nossa primeira parada. E a nossa primeira parada é no estande da Índia, onde você encontra muitas curiosidades. Produtos feitos de osso, chifre e concha. É isso mesmo. A gente vai conferir agora. Tanuque. Me fala um pouco da variedade que pode ser encontrada aqui no estande da Índia. Isso. A gente trabalha mais com chifre, chifre de búfalo. Trabalha com colchas, madrepela, feito de concha. A gente faz colher e a gente faz também, como se chama, assim, tingela. E também a gente faz com osso de porta-retratos. Osso, chifre. Demora muito para produzir uma peça? Demora, porque primeiro tem que pegar a concha, aí depois você trabalha acima dele. Igual a ser montado um por uma. Gasta mais ou menos 30 minutos por essa peça. 30, 25 minutos, mais ou menos. E assim você... Esse é chifre de búfalo. Aí você primeiro pega chifre, molha ele, esquenta, abre no meio. Aí é o processo dele. Demora mais esse aqui. Também. Mostra para a gente, assim, um de concha, um de osso e outro de chifre para a gente mostrar para o nosso telespectador. Aqui é madrepela, concha. Aqui é chifre. Essa é osso, tingido. Essa é chifre. As duas é de búfalo. Osso e chifre. E aqui é o nosso site. Aqui na feira de artesanato mundial, você pode levar a qualquer parte do mundo para decorar a sua casa. Agora a gente está no estande da Indonésia, onde se encontram várias opções de decoração. Uma mistura de cultura e misticismo. E aqui na feira de artesanato mundial, você pode levar a qualquer parte do mundo para decorar a sua casa. Aqui na feira, você encontra também sincretismo religioso. A mistura de religião e fé. Quadro como esse, com deusas indianas para proteger e ornamentar a sua casa. A feira deste ano ampliou o número de estantes e terá novos países e estados expositores. Vinícius, como foi que surgiu? De onde veio a ideia de montar essa feira? Nós, organizadores da feira, da Chapa Eventos, verificamos que existia essa defasagem das pessoas conhecerem o artesanato. Além do local, conhecerem mais o artesanato de outros países. E surgiu essa ideia de fazer a feira do artesanato mundial. E ela percorre por todo o Brasil? Exato, estamos na 30ª edição, essa é a 3ª aqui no Maranhão. E estamos indo para Piauí e voltamos agora de Belém. Vinícius, quantos estantes fazem parte da feira? Em torno de 55 estantes, mais de 22 países e mais de 15 artesanatos dos estados do Brasil. Quais são os produtos, quais os estantes que mais chamam a atenção? Olha, devido ao fato da sua distância, os estantes do Dubai, os estantes do Egito, do Paquistão, Síria, eles chamam bastante atenção. Devido ao fato até dos acontecimentos que lá tem, que é repercutido na televisão, eles acabam te chamando muito a atenção, porque acabam tendo variedades que no Brasil a gente acaba não encontrando. Já estamos na 3ª edição, a 1ª foi espetacular, a 2ª também. E sempre nós temos expectativa muito grande, que o povo do Maranhão nos recepciona muito bem. E nós estamos trazendo sempre novidades para que o pessoal venha nos prestigiar. E a recepção está sendo maravilhosa. Para finalizar, eu gostaria que você fizesse o convite e falasse até quando a feira vai estar disponível aqui no Espaço Renascença. Estamos aqui no Espaço Renascença, a feira vai até o dia 11, sempre das 15h às 22h. Todos estão convidados, o povo maranhense com certeza irá se maravilhar com as atrações tanto do estado do Maranhão, dos estados brasileiros e do mundo afora. É uma viagem pelo mundo e um único local. E não saia daí! A seguir eu vou trazer um projeto bem interessante. Música no Museu e a nova coleção da BANES. Um minutinho, eu volto já! Música no Museu e a nova coleção da BANES. Música no Museu e a nova coleção da BANES.